Se precisasse chamar-se por você, agora eu vou precisar O camar da noite vem a mim valer O que é o homem que desiste, o homem que dá se chamar-se por você E aí, irmão! E aí, irmão! E aí, irmão! E aí, irmão! Eu caminhei, eu caminhava, caminhei setenta léguas pra chegar e meter com gás Eu caminhei, eu caminhava, caminhei setenta léguas pra chegar e meter com gás Eu caminhei, eu caminhava, caminhei setenta léguas pra chegar e meter com gás Eu caminhei, eu caminhei, eu caminhei setenta léguas pra chegar e meter com gás Eu caminhei, eu caminhei setenta léguas pra chegar e meter com gás Eu caminhei, eu caminhei setenta léguas pra chegar e meter com gás Eu caminhei, eu caminhei setenta léguas pra chegar e meter com gás Eu caminhei, eu caminhei setenta léguas pra chegar e meter com gás Eu caminhei, eu caminhei setenta léguas pra chegar e meter com gás Eu caminhei, eu caminhei setenta léguas pra chegar e meter com gás Música 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 Música